Praçutas Entendeu? Ah Tem dois pivacas Tem dois pivacas Tem dois Tem dois E aí Já deixou o apoia so Coco E o porto aqui também. Aparece naquele morro ali, a do Ibarque, a Idade Unite. Descobre esse barato. É, Jogodão. Também tem bastante coisa do lado. Tem. Eu ainda não descobriu. Vou mexer. Vou pôr, velho. Ah, pronto. Descobriu. Vai jogar o drone daqui? Ah, é bom, né? Que meio alto. Ah. Ah. Sote, tudo mais para aqui. Caramba, eu descobri que eu fiz pra caramba Vou tentar descobrir o outro bivaco Descobri Consegui descobrir o outro bivaco É, eu consegui também Pronto Vamos ver o que tem agora Projeto da Esporte Do outro lado desse morro aqui eu não consegui ver Seu drone não vai tão alto Unicard 17 Se eu falar de drone não vai tão alto eu tenho ponto de habilidade Vou matar o custo do drone Estário de arma Estário drone Tô com muito ponto de habilidade Pra gastar Caramba, meu drone tá indo longe pra cacete Acho que eu andei mais de um quilombo com o meu drone Tentando ver o que drone que tem ali Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que eu andei mais de um quilombo com o meu drone Eu acho que é um do grande que tem aqui Eu acho que é um do grande que tem aqui Eu acho que não tá aparecendo, sei lá puto A gente não tem um do grande que tem aqui São dois jips que não tô vendo Não tem um dos São dois jips que não estou vendo Ué, eu tô vivendo dois veículos lá e não tô vendo o drone, cara. Merda. E aí, onde vai? É. Peguei outra arma aqui, vamos ver. Vamos lá, no bico do morro ali, ó. A Ana acaba de descobrir o resto. Já está, essa já tem... Vamos ver pra quanto foi o dano dela. É mais flávio, mas... Tem um cuidado que faz aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. O que é que tem falta de descobrir aqui? Ao menos não tem muito mais coisa para descobrir não. O cara está igual drone. Olha aí, tem alguma coisa nessa ilhazinha aqui. Do outro lado dela. Achei, está paradinha aqui. O drone não está com alcance de um quilômetro. É. Beleza. Vamos lá pegar o outro. Está descobrindo ela devagacê? Olha só esse último aqui. Olha a bota. Descobri ele inteiro aqui. Só a parte norte da ilha lá quem ainda não descobriu, vou subir lá. Aproveitar, já vi que dá muito pequeno lá. Dá um bivaco ali. Mãe é meio bem um padre. É isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah não sobe velho, que escroto, já era Que da puta mano, ele deu olé em dois dança-foguetes pro jogo Deu olé Fondeu Ó, ele dá olé mano, do míssil Cheio de saco de lixo aqui mano, gente porca Acertei outro negócio azul dele Foi Moleza A distância né filho, moleza Foi, mas foi tiro pra destruir esse bicho, nossa Ah, foi, não tacou nenhum, é o que você fala, ah o lança-foguetes não Não faz muito efeito, faz sim Tem uma leiteza e desviou dos três mano É, mas que eu to lançando essa foguete filho, é muito mais rápido Ó, ajudou a arrancar as blindagens né É Nossa, a foguete aí é mais rápido Que é pra chamas de LMG Light machine gun Vai lá Foi É É Aqui pegou Quer limpar aquele depósito Para finalizar Em cima aqui Então eu vou continuar no próximo vídeo Então projeto